Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Mais Uma Dica e muito obrigado por estar aqui prestigiando o meu trabalho. Quando abrimos o leite de coco, ele dura apenas 7 dias na geladeira. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando como congelar o seu leite de coco para que ele dure mais de 3 meses no congelador. Então, já deixa o seu like para mim, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas aprenderem esta dica maravilhosa e vem comigo que o vídeo está super legal. Mas antes, me conta se você já assistiu o vídeo de sopa de caldinho de feijão, muito gostoso e delicioso para este friozinho. E me conta o que você costuma preparar para comer nesse friozinho. Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Vamos ao vídeo. Eu costumo comprar o leite de coco de 1 litro. Na maioria das receitas, geralmente, usamos bem pouco. E eu costumo comprar assim, porque ele fica muito mais em conta do que você comprar 200 ml. Vou estar congelando, porque eu acabei de usar na receita. E o restante que sobrou, como dura pouco tempo na geladeira, vou preferir congelar para que não estraia. Aqui eu tenho um medidor. Como geralmente eu uso 200 ml em cada receita, eu já prefiro congelar a quantidade exata que eu irei utilizar da próxima vez. Aí vou estar medindo aqui e colocando individualmente a quantidade de 200 ml em cada saquinho. Agora vamos pegar um saquinho e colocar esta quantidade toda aqui. Agora aqui vamos dar um nó. Aqui está prontinho para ir para o congelador. É muito interessante a gente estar dividindo as quantidades a ser congelada. Porque quando tiramos do congelador e descongelamos, é bom usar aquilo que foi descongelado. Não é interessante voltar para o congelador. Então, por isso que é interessante dividir as porções assim. Vamos colocar o próximo. Então, aqui deu na quantidade de 600 ml, três saquinhos de 200 ml. Como eu tinha comprado um litro, eu utilizei apenas 400 ml. Então, esse restante aqui eu vou estar congelando. E congelado, ele dura mais de três meses no congelador. É muito bacana essa dica, muito bom. Assim você não vai perder o seu leite de coco. Quando eu for utilizar, eu vou tirar apenas um saquinho para a única receita. Que geralmente eu uso o saquinho de 200 ml para cada receita. Muito bacana essa dica, não é? Olha que interessante. Se o vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.